Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Fala Casimiro, meu parceiro! A nossa foto vai sair, viu? Se Deus quiser, parceiro. Agora sai a foto, viu? Em nome do Pai do Filho do Espírito Santo. Amém. Era pra sair, né? Mas se mesmo não deixaram, mas agora quem manda é nós. Graças a Deus, Pai! Isso aqui é uma lenda, meu Deus do céu. Tô pedindo uma pelada é quanto? Quem joga é nós, parceiro. Tô pedindo um pouco. Ele gostou. Vai soltar. Gostou que soltar. Fala minha dor! E aí? Cadê agora, vai? Tá travando. Ah não, bota mais água! Vai, rapaz, volta a mão. Vai, eu sem soco. Assim, ó. Aí, agora. O carro não é de ferro, né? Agora aqui, aqui, aqui. Vai. Vai. Caiu demais. Tô mudando. Na batalha dia após dia 5, a vitória tá chegando. Muito Trump correria lá de cima, Deus deu o meu esforço. Se você chegou até o final do vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no like. Isso vai ajudar muito na distribuição. Ah, se você quiser continuar vendo mais vídeos, aqui no card você vai encontrar várias opções. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.